E aí, seres humanos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Eu já estava com saudade de vocês, tá? Afinal de contas, tem um tempinho que a gente não bate um papo assim, tete-a-tete, conversando um pouquinho mais sobre equipamentos, aquela coisa toda. Mas, antes de mais nada, já sabe, né? Vou pedir uma coisa pra vocês. Mas dessa vez não é pra você deixar esse like, se bem que é interessante você deixar um like aqui. Mas o mais bacana, eu quero te fazer um pedido especial. Nós estamos chegando com um novo projeto. Eu e o meu filho João Pedro, que está aí filmando. É um projeto bem ousado, diga-se de passagem. E eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso novo canal no YouTube, chamado Dois Papos Podcast. Sim, eu e o meu filho João Pedro, nós vamos lançar um podcast muito bacana. Então, por favor, dá essa moral pra gente. Já vão se inscrevendo no canal. Ainda não tem conteúdo. Ainda, né? No dia de hoje não tem conteúdo. Mas a partir de muito, muito em breve vai ter um conteúdo muito bacana pra vocês estarem acompanhando. Então, tá aqui. É só se inscrever. Eu vou deixar aqui. Tá aqui no vídeo, aqui o endereço. E também tá aqui na descrição o link pra você automaticamente já se dirigir pra esse canal e se inscrever. Tá bom? Dois Papos Podcast. Vamos bater dois papos? Bora? Dois Papos, meu, teu? Então bora. Dois Papos Podcast. Se inscreve, dá essa força pra gente. Bom, o que me traz aqui hoje é o seguinte. A gente deu uma quietada aí nessas lives, mas antes de a gente quietar um pouquinho com as lives aí, chegaram alguns equipamentos pra gente. E muita gente veio me perguntar sobre esses equipamentos. E eu vim aqui só sanar uma dúvida rapidamente. Aí vai ser um videozinho bem curto aqui, só pra me explicar bem rápido, a grosso modo, como eu costumo dizer. Nós estamos aqui trabalhando com um setup novo. A minha controladora tá aqui ainda, não sei se dá pra o João mostrar. Tá aí, debaixo dessas caixas aí. Ali eu tenho meu case com as minhas tranqueiras. E aqui ainda tem meus toca-discos. Tá vendo ali, ó? Os dois cases ali meio judiadinhos, né? Já tem muitos anos. Estão meus toca-discos. Então a gente tá montando um setup bem bacana. De acordo com cada evento que a gente achar mais viável a gente ir trocar. Pô, é um evento menor. Vamos com a controladora, é mais rápido. Vamos fazer um time mais maluco. Vamos com as DZ, vamos fazer um time mais louco ainda? Leva os toca-discos. É uma coisa minha. Eu gosto. Tanto é que eu vou deixar uma dica aqui pra quem tá começando, né? É uma pergunta que eu recebo muito. Bem, Giba, o que você me aconselha? Qual o equipamento que você me aconselha? O equipamento que você conseguir comprar. Tá bom? Então qual é o melhor equipamento do mundo? É o seu equipamento. Eu costumo dizer isso pros meus filhos, que eu aprendi com o meu pai. Às vezes a pessoa chega aqui e fala assim, Giba, qual que é o melhor mixer do mundo? É esse aqui. Porque é esse que eu tenho. Você entendeu? Ah, mas você almeja um outro? Ah, eu almejo um outro, tá? Mas o melhor pra mim hoje é esse. A melhor controladora do mundo pra mim é essa que tá aqui dentro desse case aqui, ó. É a SX2 da Pioneer. Por quê? Porque é a que eu tenho. E assim consecutivamente, entendeu? Os CDJ, os, né, o meu MacBook aqui, entendeu? O meu setup bagunçado ali. Não mostra, João, você tem meu setup. Tá bagunçado, minha amiga. Mas, gente, seguindo. Chegava pra gente, vou afastar aqui rapidamente. Ah, com certeza, esse é o melhor microfone do mundo pra mim. É o meu microfone que eu ganhei do meu saudoso pai, Sebastião Palma. Então, judiado, gasto, mas isso aqui, isso aqui vai comigo, tá? Na hora que eu pular, tá? Galera, é o seguinte. Tá aqui, ó. Essa aqui, pra quem não conhece, é que tá de cabeça pra baixo. Não sei se dá pra merguer aqui, dá. É a SLDZ da Technics. Tá bom? Só que a SLDZ, as DZ, é uma modificada. Eu vou afastar aqui pro João enquadrar aqui em mim, um espacinho aqui, que eu vou colocar aqui agora, a imagem da DZ original, tá? Eu não tô lembrado aqui quando foi lançado, mas eu, na hora da edição do vídeo, eu vou colocar aí embaixo aqui. Essa aqui é a DZ original, tá? E essas aqui são as modificadas, tá bom? No caso da modificada, ela já vem desse jeito assim, e muita gente tá me perguntando, Giba, é bom? Ficou bom? É legal? Valeu a pena? Valeu cada centavo? Eu vou falar uma coisa aqui. Valeu cada centavo, tá bom? Eu tô apaixonado por esses aparelhos. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro DJ Dentinho Lamine, ele que me vendeu os equipamentos, tá? Inclusive, esse setup todo aqui foi ele que me vendeu. E se você estiver procurando equipamentos pra você poder comprar, pode procurar o DJ Dentinho, que o cara é de extrema confiança, cara. O cara, ponta firme, tá bom? Bom, Giba, é igual o tocadisco? É igual, cara, mas não é o tocadisco. O torque é bom, Giba? Porra, é Tecnix, né, irmão? Você quer o quê? É Tecnix, cara. Então, eu só acho que esse equipamento, quando lançou, ele foi lançado muito à frente da época. Parada de cartão de memória, né? Parada de você fazer sample pads na época, né? Digital, então, assim, pra mim foi lançado muito... Porra, muito à frente, cara, pra época. Nós estávamos numa época ainda que praticamente não aceitava tudo isso, né? Então, os originais, na hora que você colocava o CD, eu vou virar aqui, sim, ele ainda aceita CD. Tá vendo aqui, ó? Aqui é uma entrada de CD. Ó, cartãozinho de memória, certo? Injetar aqui o CD. E eu uso ele na função cartão de memória, porém, na função timecode, associada ao Cerato. Cara, perfeito, perfeito, perfeito. Deixa eu dar uma... Ó, aqui, ó. Mostra a resposta lá no... Ó. Perfeito, ó. Perfeito demais. Então, se você encontrar umas dessas aqui, cara, investe, cara, tá? Investe que vale a pena. Porque, pra mim, eu tô muito feliz com essa aquisição. E, claro, né? Veio junto aqui, que não foi do Dentinho, mas eu também já aproveitei, já equipei aqui com uma DDJ SP1, né? Que tem aqui, ó. Uhul, 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 uhul. Bravo tem nome. Gilberto é o bicho. Ogiba! 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 Toca, 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 toca. Uma pra mim. E, claro, né? O mixer, que veio também lá do Dentinho, lá, que a gente fez uma aquisição, é o Numeric Scratch, que todo mundo tá me perguntando se é um bom mixer. Cara, ó aqui, ó isso aqui. A Numeric não tá me dando nem um real pra isso, nem o Dentinho, tá? Mas, ó, perfeito, cara. Mixer filezinho. Ele vem com um controle interno aqui, ó. Você pode soltar aqui, ó. Ó. Um samplezinho também, ó. Ó, não vou alongar aqui com o mixer, não, mas vale a pena. Se você quiser, as próprias vinhetas também tá aqui pra gente, ó. O brabo tem nome. Gilberto é um bicho. Gilberto é um bicho. Gente, aprendam uma coisa comigo. E eu não falo isso aqui com egocentrismo, não. Isso aqui não é gastar dinheiro. Isso aqui é investir. Então, se você pode, investe. Se você ama, invista. Tá? Acredite nos seus sonhos. Acredite em você. Tá? E faça disso aí uma escada pra você ir subindo. Tá bom? Então, às vezes, as pessoas não conseguem ter um Mac, mas tem um outro notebook. Ótimo, cara. É o que você começou. É o que você começou. Não pode ter uma SX2, tem uma SB, não pode ter uma SZ, uma ST, uma... uma The Best for Call in the Race. Ok, cara. Começa. Mas vai por mim. Comece com o que é teu. Compre. Esse negócio de, ah, eu vou treinar na casa de um amigo. Não, não. Cara, trabalhe. Vai lá, junta uma graninha. Entendeu? Compre lá uma SBzinha pra você. Ótimo. Trabalha mais um pouco. Dá a sua SBzinha de entrada ou então vende ela, junta com uma grana, pega uma melhor. E aí você vai indo, cara. Isso aqui é um sonho. E eu acabei de adquirir também agora um par de CDJ 100S. Não tá aqui, tá em Cuiabá, na casa de um amigo meu. E adquirir porque eu preciso? Não. Adquirir porque eu quero ter que foi o meu primeiro CDJ comprado. Não são esses. Entendeu? Mas eu vou colocar aqui a imagem aqui, ó. Do 100S que eu comprei. É esse aqui. Tá? E eu tô muito feliz que quando a gente montar um novo estúdio eu vou colocar meus equipamentos todos à mostra. Entendeu? Eu vi isso aí num estúdio de um amigo que eu visitei lá no Rio de Janeiro. Eu achei fantástico isso. Então, gente. Tá aqui. Matando a dúvida de vocês. Excelente equipamento. A SLDZ modificada. A versão vinil mesmo. Tá bom? O Numerk. A DDJ-SP1. Meu microfone Sennheiser. E o meu MacBook Pro. Não sei o que que é. Que carai que é isso aqui. Entendeu? Mas é um MacBook aí. Entendeu? Beleza? Só pra matar a dúvida de vocês é isso. Obrigado pelo carinho. Não se esqueça. Se inscreve no nosso novo canal. Deixa seu like nesse aqui também. Dá essa moral pro Giba, pro João aí. Tá bom? Que a gente tá procurando sempre levar o melhor do entretenimento de forma saudável pra vocês. Deus abençoe a cada um. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.